MÚSICA Caló, desgraça, e o vento nada me diz E o vento caló... Caló, desgraça, e o vento nada me diz MÚSICA 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 O que passa? Ah, sei que não vai Que se meia É só que soube O que passa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que diz não É só que soube É só que soube É só que soube